Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e esse é mais um TBT da TV, atração aqui do canal do Observatório da TV no YouTube, semanalmente recordando especialmente novelas de grande destaque na história da nossa TV pelo seu sucesso, às vezes pelo seu fracasso, por um significado histórico que nós podemos identificar em cada um dos projetos. Vamos falar, nesta semana, de uma novela que está completando 50 anos do seu lançamento agora, em 2024. Os Inocentes, de Ivani Ribeiro. Antes de falarmos sobre a novela Os Inocentes, que foi um grande sucesso da TV Tupi, eu peço a você, como peço sempre, que se não for ainda um dos mais de 60 mil inscritos aqui do nosso canal, ô louco, hein? Seja, tá bom? Clique aqui embaixo em fazer a inscrição. Também pense com carinho na possibilidade de se tornar um membro aqui do canal, pagando uma quantia módica, como se diz, né? Deixe seu like, seu comentário aqui, sugira, critique, complemente, elogie também que gostamos, né? Compartilhe os nossos vídeos com outras pessoas que você acha que pode se interessar pelos assuntos que nós abordamos aqui. E, sem mais delongas, Os Inocentes estreou, na TV Tupi, como eu disse, no dia 5 de fevereiro de 1974, e foi até o feriado de 7 de setembro. A autora é a Ivani Ribeiro, ela se inspirou no mote de um texto teatral, né? Do Friedrich Döhrenmet, acho que é assim que se fala, né? A Visita da Velha Senhora, que é um clássico do teatro, né? Nós já podemos chamar assim, claro, pelas muitas montagens, pelo mundo todo, pelas muitas inspirações a outros trabalhos, enfim, né? E, além da Ivani, quem escreveu a novela com ela, a certa altura, foi o marido dela, o Dárcio Ferreira, que a ajudou em alguns projetos, já desde o tempo da TV Excélsior, né? Em geral, ela escrevia sozinha, oficialmente, mas antes da fase da TV Globo, em que ela contou em quase todos os trabalhos com a parceria da Solange Castro Neves, como colaboradora, né? Um parceiro dela foi o marido dela, o Dárcio Ferreira. Os Inocentes, tem esse título, é uma novela bastante bem urdida, né? No seu enredo, né? Porque esse título vem de um grande desejo de vingança, de uma mulher que norteou e norteia toda a sua vida nesse desejo, nessa sanha que ela tem de se vingar de toda a população da sua cidade natal, aqui no interior de São Paulo, um município chamado Roseira, onde, inclusive, eram gravadas cenas da novela em Roseira, numa outra cidade próxima, que é Pindamoyangaba, enfim, é uns 140, 150 quilômetros aqui da capital de São Paulo. Essa personagem central chama-se Juliana, e era interpretada pela Cleide Iácones. Juliana, nós a conhecemos, claro, na novela como uma senhora, assim, de meia idade, né? Vamos dizer que ela tem uns 50 anos, 40 e tantos anos. E o que foi que marcou tanto a vida de Juliana para que ela queira se vingar da cidade inteira? Quando criança, Juliana perdeu o pai, né? A mãe dela ficou viúva, lá em Roseira, e a mãe dela era a professorinha da escola da cidade. O seu nome era Maria Alice. E quem interpreta essa personagem em lembranças da infância da Juliana, em flashbacks, é a Karin Rodrigues. Com a viúvez, muito bonita que ela era, a Maria Alice começou a ser assediada por alguns dos influentes, dos poderosos da cidadezinha. Um era o médico, o Dr. Bonfim, que era interpretado por um ator chamado Osmano Cardoso, que fez bastante televisão nos anos 50, nos anos 60, né? E que vivia esse papel do médico, o Dr. Bonfim. E outro era o, salvo engano da minha parte, o diretor da escola, patrão da Maria Alice, né? Superior dela, o seu Durval, que era o papel do Silvio Rocha. Muitos atores de Os Inocentes vinham da novela imediatamente anterior, nesse horário na TV Tupi, que já havia sido um grande sucesso. A primeira versão de Mulheres de Areia, com a Eva Vilma, né? E a própria Cleide Acones também já tinha participado. Ela fez o papel da Clarita, né? Que era a mãe do Marcos, no caso, o Carlos Zara, né? E Juliana ficou muito marcada porque a mãe não cedeu ao assédio desses homens e, por conta disso, eles começaram a tramar formas de difamá-la diante da cidade, como se ela fosse o contrário do que era. Era uma mulher muito virtuosa, enfim, mas pintaram-na como uma grande devassa, uma mulher sem moral, que não podia ser a professorinha das crianças e esse tipo de coisa. Maria Alice, com a sua filha pequena, Juliana, acabou sendo expulsa da cidade. Eles levantaram Roseira contra a professora. E, quando ela está indo embora, ela leva uma pedrada na cara. Essa pedra a atinge em cheio num dos olhos e ela fica cega desse olho, inclusive. Quem atira essa pedra é uma, até então, amiguinha da Juliana, que regula com ela em idade, chamada Hortência, que, na idade madura, né, na atualidade da história, quem interpreta é a Maria Estela. Pois bem, anos e anos depois, Juliana, que nunca esqueceu aquilo e fermenta um desejo de vingança contra aquela cidade, passou tanto tempo pensando nisso que ela armou um plano que, ao seu ver, é infalível. Como ela teve a sua vida destruída por causa da desgraça que envolveu a mãe, ela quer se vingar, principalmente, da mesma maneira, na mesma moeda, ou seja, nos descendentes daqueles que fizeram a desgraça da vida dela e da mãe. Bem, eles é que são os inocentes, do título da novela. E quem são eles? Bom, temos os três filhos de Hortência, né, além dela própria, que é uma das, vamos dizer assim, das inocentes, porque ela era criança na época, enfim, né, mas nós temos os três filhos de Hortência, o Marcelo, que é o Tony Ramos, que interpreta, um rapaz um pouco rebelde, um pouco desajustado, ele se considera, vamos dizer assim, louco, ele acha que é louco, é muito inconsequente, né, mas, na verdade, só quer atenção, né, não é, ele não é louco, nem um grande mau caráter, mas tem a tendência para se tornar caso ande nas más companhias, né. Outro é o Renato, personagem do Paulo Figueiredo, e a filha caçula se chama Lurdinha, é interpretada pela Tereza Teller. Esses, os descendentes, os inocentes aí do ramo da Hortência, né. Nós temos um amiguinho, até que um namoradinho, vamos dizer, da Juliana, naquela idade jovenzinha, né, que hoje vai trabalhar como administrador de uma fazenda que ela compra ao voltar à Roseira, fazenda que é dele, e ele deixa de ser o dono, mas continua como administrador, que é o Otávio, personagem do Rolando Boldrin. Temos também, na família do Seu Durval, as duas netas dele, a Marina, que é a Márcia Maria, e a Daisy, que é a Elaine Cristina. Elas são filhas da nora do Seu Durval, a dona Guiomar, que é a Laura Cardoso. Essa família, ela dirige uma pensão na cidade. E uma das moradoras da pensão, moradora fixa, inclusive, é a atual professora, dona Irene, que é a personagem da Eudósia Acunha. Outros inocentes que tem na história, quem são, né? Nós temos o Mário, que é o personagem do Adriano Reis, que é o filho do doutor Bonfim, também médico, como ele. E a partir dessa aproximação com a população da cidade de novo, com muito dinheiro, porque ela se tornou muito rica, oferecendo benfeitorias para a cidade, ajuda para aqueles que precisem de alguma intervenção financeira ou de influência. Enfim, Juliana passa a conquistar a confiança, o carinho de todos. Mas existem aqueles que desconfiam de tanta bondade, de tanta generosidade, assim, sem maiores motivos, né? Principalmente o Padre João, que é o Cláudio Correia e Castro. E ele também tem ligado a si um dos chamados inocentes, que é o seu irmão mais moço, o Chico, personagem do Gianfrancesco Guarnieri. Por quê? Porque Juliana considera que o Padre João foi omisso diante da situação que se criou em torno da mãe dela, Maria Alice. Então, ela também escolhe um inocente que vem a calhar, no caso, o irmão mais novo do padre. Juliana chega à Roseira com dois filhos. O Vitor, que é o personagem do Luiz Gustavo, e a Sofia, que é a Ana Rosa. Os próprios filhos, ela também usa no seu plano de vingança, fazendo com que eles se relacionem com essas pessoas e dessa relação surja alguma corrupção de caráter, algum desvirtuamento que faça com que os inocentes sofram, como ela sofreu. Além da família, quem também vai para Roseira junto com Juliana é o seu secretário, o seu homem de confiança, Jarbas, papel do Jonas Mello. A convivência de Juliana com a população de Roseira, claro que rende muita fofoca, muito interesse, muita curiosidade, já desde a chegada primeiro do Jarbas e depois dela, a região. E alguns dos pontos de fofoca da cidade, claro que são os estabelecimentos comerciais que as pessoas frequentam. uma farmácia cujo proprietário é o seu babão, papel do Alceu Nunes, um salão de barbeiro, uma barbearia que tem como proprietário o seu dominguinho, que é o Adoniran Barbosa, não, você não escutou errado, Adoniran Barbosa mesmo, da Saudosa Maloca, do Trem das Onze, ele mesmo, e o dono do boteco, vamos dizer assim, ou da venda, como queira, salvo erro meu, que é o seu Garcia, personagem do Eduardo Abas. Esses três comerciantes disputam entre si o amor da professora, Dona Irene. Como eu disse, Juliana quer se vingar dos inocentes. O texto que promove a novela, que anuncia as cenas dos próximos capítulos, essas coisas, na época tinha uma narração, ele dizia assim, Juliana odeia todos eles. Nunca pôde esquecer o que fizeram a sua mãe. A imagem dos culpados marcou sua vida. E agora, ela planeja vingar-se de todos, através dos inocentes. Aí depois vinha os inocentes. As emoções aumentam a cada capítulo, esse tipo de coisa. Vitor se envolve romanticamente com Marina. e Marina é uma moça ambiciosa, fácil de se deslumbrar com a cidade grande, por exemplo, com São Paulo ou com o Rio de Janeiro. E, como ela muito bonita, nesse deslumbramento, a Juliana vê a possibilidade de corromper essa moça da pior maneira possível com o sonho na cabeça dela de ser Miss e deixar a roseira para alçar maiores voos. Enquanto isso, a irmã dela, a Daisy, vive um romance e depois um casamento muito conturbados com o suposto doido, o Marcelo. Que, de doido, não tem nada. E, Marcelo, como ele extravasa muito esse desejo dele de ser aceito, de ser compreendido pelos outros com a bebida, é usado por Juliana, que o incentiva nessas bebedeiras dele e arma um plano para que ele se case com a Daisy, que é uma moça que até o temia por conta da sua imprevisibilidade. Mas eles se apaixonam muito sinceramente, formam um dos casais dignos de admiração, de torcida da parte do público, né? E isso atrapalha também os planos de Juliana, porque para fazer jus àquela moça tão boa que se casou com ele, o Marcelo até se endireita. E se endireita também porque na família Lídia e Hortência existe um choque. Ela tem uma irmã, salvo engano da minha parte, chamada Isabel, que é a personagem da Lucie Meirelles, que tem adoração pelos sobrinhos, mas principalmente por esse sobrinho mais velho, o Marcelo. Na verdade, ela é a mãe do Marcelo e não a Hortência. Então, digamos que o rapaz já não mereceria ser alvo do plano da Juliana, porque ele não é filho da Hortência. A Isabel tinha sido mãe solteira de um namorado que ela teve na juventude, enfim, que depois aparece na novela, reivindicando não só esse romance que ele quer voltar do ponto onde parou, mas também esse filho que eles tiveram. É o Tomás, personagem do José Parisi, que é um grande galã daqueles tempos. Naquela época já era maduro, claro, mas ele interpretou, por exemplo, Dom Jorge Luizem, O Direito de Nascer, nos meados dos anos 60, na mesma TV Tupi. A outra filha da Juliana, a Sofia, vai se envolver com o Dr. Mário, o médico. Só que esse romance tem uma consequência inesperada para a Juliana, que é o fato de que a Sofia se apaixona verdadeiramente pelo Mário e ele por ela. E isso leva a que a Sofia engravide do médico. Então, punindo, matando, fazendo qualquer coisa de pior contra o Mário, a Juliana vai deixar órfão seu neto. Além de a menina, a Sofia, gostar verdadeiramente dele. Alguns dos inocentes conseguem, Juliana consegue se vingar, concretizar a vingança e cada um deles que ela consegue se vingar, ela queima um bonequinho de papel que o simboliza. Na abertura, isso é mostrado de várias maneiras. Ela atropelando os bonequinhos, ela rasgando, ela machucando num pilão de descascar grãos, enfim, ela tem realmente um ódio profundo, uma grande mágoa que a deixou, inclusive, instável psicologicamente. A Juliana não tem um estado psíquico normal. E ela vai enlouquecendo mais ao longo da novela. Ela já não começa muito bem. Ela vai se perturbando cada vez mais. E nem o amor que pode renascer a essa altura da vida ao lado do Otávio faz com que ela possa se redimir. sabedor dos seus planos, Jarbas começa a chantageá-la no decorrer da história e acaba entrando também para a conta das pessoas das quais ela tem que se livrar. Ele é um inocente, não tem nada a ver com a história de tragédia da vida de Maria Alice e de Juliana, mas acaba entrando no pacote e ela o mata. Outras pessoas que Juliana efetivamente mata são o irmão do padre, o Chico, e a Lurdinha. o Chico é encontrado morto depois de vários dias desaparecido numa estrada próxima de Roseira e também na estrada sofre um acidente de carro, a Lurdinha é a primeira de todos os inocentes que morre, a Lurdinha os freios do carro dela são sabotados pelo próprio Jarbas inclusive e aí a moça morre. Essa novela vai num crescendo de emoção porque os planos de Juliana não saem como ela queria, ela vai se perturbando e vai enlouquecendo cada vez mais e como a mãe a marcou muito tudo aquilo que ela viveu no fim da novela você acaba se apiedando daquela Juliana que tanta maldade fez porque no fundo ela ainda era aquela criança necessitada de amor de compreensão de acolhimento que teve a sua vida destruída pelo que aconteceu com a mãe dela. então no final da novela Juliana não morre por exemplo nem vai presa porque como ela não tem um estado normal de faculdades mentais digamos assim ela termina os seus dias num hospício ela vai pra um hospício e vai como se fosse uma criança cadê minha mãe? Minha mãe não vai comigo? Ela já nem reconhece mais que é mãe de Sofia mãe de Vitor Juliana volta com 50 anos de idade a ser aquela criança tão marcada por acontecimentos tão tristes e foi um dos personagens que a Cleide Acones mais gostou de fazer na televisão isso dito por ela mesma de algumas novelas ela dizia mal se lembrar tudo aquilo vai como um exercício um aprendizado de ator enfim porque também trabalhou muito a Cleide Acones mas essa novela ela tinha um carinho especial e foi muito elogiada pela sua criação da Juliana justamente por oscilar entre uma maldade muito cruel e ao mesmo tempo motivada por razões que vêm da sua infância talvez ela nem quisesse ser tão má no seu íntimo mas precisava ela tinha que vingar a mãe aquilo era muito forte e isso fez de Os Inocentes uma novela que chamou muita atenção na época embora ela competisse com um grande sucesso da TV Globo muito perturbado pela censura que era a sua novela das oito do momento Fogo Sobre Terra da Janete Clare quando ela estreou ainda era outra novela da Janete Clare O Semideus mas depois entrou Fogo Sobre Terra em maio de 74 Os Inocentes também teve no seu elenco outros nomes de destaque da TV Tupi daqueles tempos como Jussara Freire Carmen Marinho e o que ia diz de Oliveira Luiz Carlos Braga Moíbo César Cury que era o delegado doutor Noronha salvo erro meu Luiz Carlos Braga era o sacristão o Cazuza se eu não estou equivocado um elenco muito bom reunido para contar essa história e antes que eu me esqueça o Regis Monteiro fazia um personagem chamado Maneco esse rapaz ele era parente do antigo administrador da fazenda o administrador que tinha esse cargo quando o Otávio era o dono da fazenda o Otávio e a irmã dele Nazaré que era a Carlinha Brandão quem interpretava esse personagem o administrador pai do Maneco era o Serafim Gonzalez chamava-se Salvador e a mulher dele dona Yolanda que era cozinheira empregada enfim era Leia Camargo esse casal eram os pais do Maneco Maneco acreditava que a fazenda pertencia ou deveria pertencer a sua família por direito então se ele espantasse de lá a Juliana depois ele podia se livrar também do Otávio da Nazaré de alguma forma enfim até facilitar para que o pai dele pudesse comprar aquela fazenda que era o sonho deles né do Maneco principalmente claro então ele assombrava a Juliana ele a perseguia usando uma fantasia enfim e ele mesmo dizia que via as assombrações que rondavam a fazenda justamente para não ser alvo de suspeita nenhuma mas determinado dia a Juliana dá um tiro no tal fantasma que a assombra e desconfia dos empregados todos da fazenda os quais ela reúne diz que não vai punir ninguém não vai chamar a polícia não vai demitir ninguém mas quer saber quem é que a está assustando porque aquilo potencializa aquilo faz com que ela piore o seu estado de cabeça né ninguém se denuncia mas quando eles vão todos embora ela vê o Maneco puxando de uma das pernas porque foi ele que tomou o tiro na perna isso depois foi um pouco reciclado em O Espantalho e na versão da TV Globo de Mulheres de Areia com as devidas mudanças Os Inocentes 50 anos atrás um destaque da rica programação de novelas da TV Tupi da obra da Ivani Ribeiro nessa onda de remakes e tudo já que não dá para reprisar o original a Globo já pensou em fazer uma ou duas vezes um remake de Os Inocentes se eu não me engano poderia fazer porque não é sempre bom nós revisitarmos as boas histórias e essa sem dúvida é uma delas TBT da TV semana que vem está de volta um abraço para você obrigado pela audiência tchau tchau